Já olhei, mãe! Aqui a tia Pátima, aqui, ó. Dá uma olha pra família, tia. Ó o pastor Walter aí, ó. Patricianice aí, ó. Dá uma olhante, Felice. Tá uma mãe aí, ó. É uma coisa lá, hein? Capoeira de Angola, agora é dança. Peira de Angola, ou é dança, luta. Chora, paixão. Chora, mulher de dentar. Ai, papai, papai.